Fala galera! Antes de começar esse vídeo, não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no canal para continuar acompanhando. Como você deve ter notado, hoje o vídeo é uma combinação avançada de boxe. Confere aí! Para facilitar o entendimento de vocês, vamos dividir essa combinação em quatro partes. A primeira parte, começando com o upper da mão esquerda, upper, cruzado, upper, upper, cruzado. Bem simples, se tratada de forma isolada. Então ficou lá, upper, upper, cruza, upper, upper, cruza. Treine lá separado. Observe que terminou no cruzado de direita. A segunda parte vem com uma esquiva, onde ela vai devolver de upper, 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 cruzado. Então após o cruzado de direita da primeira parte, começa a segunda com a esquiva. Um, dois, três, quatro. Segue de três uppers e terminando com o cruzado. Essa é a segunda parte. Esquiva. Um, dois, três, quatro. Esquiva. Após o término com este cruzado aqui, na mão esquerda, ela vai esquivar para a direita e pendular sobre a minha mão esquerda. Então ficou o cruzado, esquiva, pêndulo e ela começa a combinação com o upper, cruzado com a mesma mão, upper, cruzado com a mesma mão. Temos aí a terceira parte. Então terminando lá da segunda parte, esquiva, pêndulo, upper, cruza, upper, cruza. Começando pela mão direita, o upper, cruzado, upper, cruzado. Então treinando só essa parte, esquiva, sai, um, dois, um, dois. Esquiva, sai, um, dois, um, dois. Esquiva, pêndulo, um, dois, um, dois. Terminando aqui a combinação com o cruzado. Então vamos fazer ela inteira, juntando as três partes. Bem devagar, upper, upper, cruza, upper, upper, cruza. Esquiva, upper, upper, cruza. Esquiva, pêndulo, upper, cruza com a mesma mão, upper, cruza com a mesma mão. Então vamos lá. O objetivo dessa combinação é trabalhar a agilidade e o foco da mão. Principalmente a velocidade e resistência. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou emendar ela para dessa forma fazer essa combinação ficar mais longa e conseguir perpetuar o exercício por maior tempo. Então a gente vai trabalhar na quarta parte, que é a junção. Para recomeçar a combinação, vir até o fim e recomeçar sem parar. Então, quando a gente terminou lá, esquiva, pêndulo, upper, cruza, upper, cruza. A gente vai trabalhar na junção, que é a quarta parte, que vai ser direto, cruzado, direto. Terminando com o direto, a gente pode recomeçar a combinação de novo. Desde o começo e chegando até o final. Então pega a quarta parte. Após o cruzado que ela finalizou, ficou direto, cruzado, direto. Essa é a quarta parte pronta para recomeçar. De novo, direto, cruzado, direto. Então, só na junção, direto, cruzado, direto, upper, upper, cruza, upper, upper, cruza. É bastante simples ser trabalhado de maneira isolada. Cada parte você vai ter um bom entendimento. E vamos ver como é que ela fica com velocidade real de treinamento. Com força e velocidade, o máximo de foco possível. A combinação inteira com a repetição. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem dessa combinação. E lembrando, é uma combinação avançada. Não deixe de conferir nos vídeos, onde falamos dos fundamentos do boxe. Onde falamos sobre jab direto, cruzado, uppers. Então, os golpes longos, golpes curvas, esquivas e pêndulos. Dá conferida lá, antes de chegar a fazer essa combinação. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Então, pratique com calma. Evolua no exercício. E após, trabalhe a velocidade e força. Então, trabalhe com calma. A paciência é uma virtude. Agradecendo aqui também a presença da Mozara Magalhães, que gravou essa combinação com a gente, porque o galudinho não consegue fazer. Espero que vocês gostem. Não deixem de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Por hoje é só. E até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti